E aí, São Paulo Vivo, tá no ar, mais uma live, Zona, comentando todos os papatos que pararam a web, essa grande conquista ainda vai me deixar louca, Gabi. Agora a gente teve essa formação da Zona de Risco, com a Gisele, o Eric e o Tiago Dionísio, que causou revolta e caos lá dentro da mansão. Isso porque a Gisele ficou revoltada. Ela ficou chocada com a armação que fizeram contra ela. Acabou nessa Zona de Risco, mas vem vingança por aí. Ela junto com o Eric e o grupinho já estão armando contra o Murilo, a gente vai falar sobre tudo isso. E o Murilo também lá com o grupão armando contra a Gisele. Ele tá uma delícia. Agora, Dionísio prometeu aí que ele vai caçar essas plantas. Ele tá querendo. Caso ele vença essa prova aí, né. Tá ameaçando. Eu quero ver se vai cumprir, meu amor. Ainda hoje a gente tem o nosso tiro de papatos, falando da Laritruzzi com o Rodrigo Mussi. Ai, até rimou, Boninho! Que que é isso? Ai, não posso falar do Boninho não, que o Carelli fica com ciúme. Agora é o Carelli, que ele é ciúme mesmo. Tá, meu amor? A gente ainda vai falar da fama da Cade, insuportável lá no São João da Thai, porque ela roubou. Ela roubou uma coisa, a gente vai comentar, os babados são péssimos. Ainda vários ex-BBBs estão lá, o solteirão alface, tá sabendo? É, tá bastante cobiçado. É, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais na Live Zona, que aqui, assim, é uma zona, mas é uma zona organizatíssima. É uma zona gostosa. Ah, que delícia! É, então, já vai chegando aí, é claro, deixando o seu like, incentivando a fofocada na madrugada. Se inscrevendo no canal, se não for inscrito, e ativando também as notificações pra não perder nenhum babado, né? Toca o sino aí, porque vocês sabem que quando as bichas entrarem, é a fofoca da boa que tá começando, meu amor. Olha, e na Live Zona a gente fala que pode tudo, só não pode uma coisa, regra básica. É chato, né? Não pode ficar tristinha, Borocochô. Entrar acontece. Entrar pode. Tudo bem, né? Ai! Mas permanecer já vai. Permanecer já vai. Se focar na fofoca, que daqui, meu amor, sai todo mundo melhorado. E se entrou de boa, assim, ai, tô tranquila. Ai, tá linda. Já sai de boa. Sai, sai, maravilhosa. É o terror das madrugadas. Só começando os trabalhos. Ai, eu adoro. Olha só, tem chat rolando aí, pra quem tá ao vivasso com a gente no chat, de quem você quer que vença essa prova. Lembrando que a pessoa que vence a prova da virada, ela pode indicar alguém direto no lugar dela. Isso, dá uma trocadinha de lugar, não é mesmo? E a gente vai comentar sobre esse troca-troca. E nós temos aí o Eric, a Gisele, né? E o Tiago Dionísio. Agora, vem interagindo com a gente, hein? A gente quer aquela interatividade, quer opinião nesse babado, hein? Você que tá ouvindo a gente também, através das principais plataformas digitais, ou Facebook, meu amor, venha aí interagindo com a gente nos comentários, ou vai lá também no nosso Instagram, e vai no Instagram, não é verdade? Que a gente também tá compartilhando vários babados lá, várias novidades. E eu adoro. Olha só, vamos aqui no chat ver o que o povo tá falando. Olha a galera, Márcia Pinto, é ótima madrugada, amor, com muitos babados. Olha, Maria de Fátima falando aqui com a gente, Virgínia Camarote. Gente, estou aqui só por vocês mesmos. Ah, meu amor, fica, porque hoje babado tá nível. Lá, tá só na churrascada. Olha, tá lá embaixo. Eita. Vi Castanheira aqui falando com a gente, do Bereclama, Vanessa Diniz. Dionísio, Dionísio puxa a Chiquitita, tá? É, ele fala, será? Menina, Chiquitita falsa. Tem que falar da Chiquitita, gente. Pituchita, olha. É Chiquitita ou Pituchita? Eu acho que ela é Pituchita. Tá falando Chiquitita? Não, acho que é Pituchita. É Pituchita? Ah, Chiquitita é a Júlia, né? É a Júlia. É porque tem muita Kikikita. Não, é que vocês viram, né, que a Júlia e a Vitória tentaram ficar falando hoje. Ah, não é que menina. Ah, essa menina planta, como é que sejam caçadas. Olha! Olha, Camila Avilani aqui com a gente, Marcia Pimentel. Marilou! Vamos começar a nossa fofocada. Vocês sabem que na Live Zona é assim, a gente vai interagindo durante todo o nosso papo. Aquele troca-troca. A gente toca, vocês falam daí, a gente fala daqui. E você também, do gravado, tem que interagir com a gente também. Interagir, exato, pelos comentários. Tá começando o dia, tomando o seu café. Tá fazendo o quê? É chá, me conta tudo. Comenta o horário. Eu respondo tudo. Olha só, vamos então iniciar, claro, porque a gente não é de fazer enrolação nesse canal, a gente mata a cobra, mostra o palco. E claro, né, gente, esse resultado que a Gisele, ela não esperava estar nessa zona de risco, pegou ela de surpresa e deixou ela completamente chocada e revoltada. Tanto que ela já mudou completamente a visão dela de jogo e já tá querendo ali, né, correr atrás do prejuízo junto com o Eric, né? Porque o Eric, sendo um dos donos, ele acabou levando a pior nessa. Levei a pior, poxa, bombonzinho. Agora, nós tínhamos aí no foco da casa, né, até então, né, na manipulação, na armação do povo, a Fabi, né? Mas no final das contas, o Murilo conseguiu ali dar uma... Não é? E aí tocou essa galera na Gisele, não é mesmo? O Tiago Dionísio realmente, né, com o ranço dele ali, não conseguiu escapar nem da indicação ali dos donos. É, a galera não tá engolindo muito o Tiago, não é mesmo? Agora, gente, o pior de tudo é que a Gisele não esperava esses votos de algumas pessoas. E, claro, a Gisele ficou ali já querendo apontar o dedo para cada um que votou nela pra tirar satisfação, colocar os pingos nos is, por que que isso tá acontecendo? De repente, tá minha amiga, do nada, você vem, vota em mim. Agora, ela não esperava que Ana Paula Pituchita fosse tão falseana, garota. A Pituchita, ela é babadeira. Ela foi lá pedir desculpa. Ela foi, cara. De, ó, olha só, de cabeça baixa, envergonhada, ela falou ali que não queria votar na Gisele hoje, pediu perdão, tá? Lembrando que a Gisele tava realmente muito chocada, surpresa, né, com esse voto da Ana Paula. Com a muito voto, exato. E o povo ficou de cara. Como de trechinho. O Pituchita pediu desculpa, garota. Olha a carele. Tá chorando, cara. Olha só. Chorando, cara. A gente vai passando um frame a frame ali. Ó, já tem um Bruno Tala, um agarrado ali também, ó. De repente, o outro falso também vai, por trás, abraçar. Já pra catar, o que que essa Pituchita... Olha lá, já botou o ouvido. O que que a Pituchita tá falando? Pra ouvir, porque ele é papagaio de pirata. É, ó. Aí já chega o servo ali, pega no quadra. Olha lá, o servo sem acreditar na falsa, né? Foi ali dar um carinho nas costas pra ver se a pessoa se toca e sai. Tenso, né? É, fica tenso porque assim, gente... Tem como acreditar, moça? É, mais uma vez, ela pega tudo que ela faz e se coloca contra as imagens, que ela é dessas, né? Que nem quando ela falou ali com a Fabi que ela não queria estar no vídeo, né? Ela tava ali, mas tava na cara que ela não queria estar ali. Agora ela votou e falou que tava na cara, que ela não queria votar. Aham. E vai se desculpar com a cara mais lavada do mundo, garota. Olha, eu falei, cara, ela ficou de cara feia pra minha tempo toda e eu não sabia mais o que votar. Me perdoe. Você vai voltar. Faz parte. Olha, acho que a falsidade da cara de pau é tão grande que a pessoa fica sem reação. Que acredita. Você vê, tem uma expressão na Gisele que ela tá segurando um riso de uma cara de pau. Tipo assim, garota. Porque é demais. Esse nível de falsidade, assim, realmente choca. Olha o Tiago Servo. Ali do lado. Vendo essa performance. Que ela é atriz. Essa pituxita, pra ser falsa assim, é atriz. É mole, gente. Tem como acreditar? Vocês esperavam isso? Tem que ter uma dó geral da Papamela parar de ser falsa. Sim, eu até salvei, Gabi, o significado de Ana Paula. Ana Paula, porque o nome dela, depois desse comportamento, ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. E o nome dela, ó, acabou sendo compartilhado aqui pelo perfil Aftersarden. E ele revela que foi pesquisar e achou o significado do nome Ana Paula. E olha que curioso, Gabi. Olha. O significado. Característica daquilo ou de quem é falso. Atributo de quem se opõe à verdade. Qualidade do que pretende ser verdadeiro, mas não é. Perceptível a falsidade da nota. Gente... Falou, ó. Ação de fingir, maldade, hipocrisia. A falsidade do seu amor é lastimável. É o significado. Achei que foi assim, olha. Bem coerente. Pituquita. Resumiu a pituquita. Jesus. Porque ela parece ser verdadeira, mas está já na cara. É meio sangue frio, né? É falsidade. É muito sangue frio. Muito sangue frio. É na hora. Isso. Ela é ligeira. O auge, pra mim, só deu um delizinho, assim, de leve, no ao vivo, né? Que ela gostaria de... Só um segundo. Foi um segundo. Ali você viu que já acabou. Ela já foi ali e abraçou aquela coisa que foi bem. Pra mim, eu já fico assustada. Não é? É, porque tem uma galera que é falsa demais ali dentro. É rata. Deixa de ser falsa. A Fabi mesmo. Se não fossem as imagens, até hoje o povo tava acreditando lá dentro nela. Mas a Ana Paula ainda conseguiu superar, saiu pela tangente. Olha... E fica sendo julgada de sem personalidade. Melhor sem personalidade do que falsa, no caso dela, né? Ah, mas por enquanto tá ficando ali, tá ótimo mesmo, gente. É estratégia. Ó, a galera falando com a gente aqui, ó. Maria Lúcia Mello. Que falsa essa Ana Pitucita. É demais, é demais. Eu adoro que cada um falasse uma coisa. E ela botou Ana Pitucita. É porque, assim, é isso. A gente fica confusa. A gente fica confusa, ainda mais da gente aqui no canal, que é muito novinha. Isso. Então a gente não é dessa geração. Olha, tudo dói na Gisele. Tenho preguiça de gente sonsa. Vocês acham a Gisele sonsa? São senhadas. Eu não acho a Gisele sonsa. Eu acho um pouquinho. Você acha ela sonsa um pouquinho? Eu acho um pouquinho. É um leve, assim, ela faz parte dela. Ela faz sedução. Igual ela lidando ali com suíta, ela fica meio sonsa, assim, se fazendo. Eu acho que é sonsa. Eu acho que ela é bem transparente. Assim, no comportamento dela. Mas ela não fala. Ah, ela tem que maquiar um pouco. Mas fica transparente nas ações. Não tem como, assim, ir contra ao que ela faz. Agradecendo a Cristina. Tiva fofocada do terror das madrugadas, meu amor. Cristina, ensinei. Cristina, ensinei. Estou de saco cheio do Eric. Da voz. Meu bobozinho. Não desce. Não desce. Não tá gostando do Eric. É. Olha, eu gosto muito do Eric ali dentro. Ele é insuportável. A discussão com a Natália. Não dá pra aguentar. Não quero. Logo. É babá. Eu não aguento. Eu não aguento também. Mas é super necessário. Uma boa novela, uma boa trama, tem que ter uma pessoa insuportável. Porque, né, se perder ali, por exemplo, vai ficar crítico à situação do programa. É, eu prefiro perder as plantas, essa chiquitita, né, a amiga dela que fez tatuagem, que ninguém sabe o nome. Tentaram aparecer hoje no Ao Vivo, Mariana já deu um corte nas duas. Essas daí, por exemplo, podem sair. Pode ir com Deus. O insuportável vai deixando. Então, eles estão, claro, agora, né, com um comportamento mais inflado. Tá todo mundo com o ego muito cheio. Ai, principalmente a galera do Diomício. Principalmente o Tálamo, né, garota? Ah, o Tálamo, esse daí, ó, eu não sei o que é isso. Soninha deve estar chocada, né. Não sei se é alguma coisa que tá na água ali, mas ele, ultimamente, ele tá assim, ó, com a autoestima lá em cima, cara. Olha, o Tiago Servo, ele também tem uma autoestima boa, né. Mas ele não aguenta, ele até vira as costas. O casaco azul, ó, daqui a pouco vai sair andando sozinho por aí. Fala, Bruno. Ah, sei o que você comprou, pessoal. Eu fui agressivão. Não, mas você não foi. Não, porque se eu vou docinho… E aí, ó, foi agressivo. Olha. Ui! Ele se coloca como a vítima, né. Ele é a grande vítima do babado. O servo, ele nem discute. O servo, ó, ele só vai ali… Tá indisposto. Mostra que tá um pouco incomodado. Tava tão doce, assim, tava mais doce. Cara, cara. Eu já comprei, veio em mim, salvou. Tipo, é o estímulo de bilhões, né. Que maravilha. Faz aquela postura mais malandra. Nem parecia aquele que tava com medo, que não passava no tolo, no vento, que ia sair na primeira semana. Não que venceu lá o… Não que venceu, né. Voltou. Mas passou pela questão do trauma dele, né. Da primeira eliminação. Aí, acho que ficou desbloqueado já. Agora, a mente maligna, tá. Ele se acha e a mente maligna. Foi ele que inventou essa ideia da Gisele e do Eric, que estão na zona de risco com o Dionísio. De caso, eles ganhem de indicar o Murilo. Então, toda essa vingança, né. Que agora tá acontecendo no reality show, vem da cabeça do Tálamo. Do Tálamo. Que maravilha, né, gente. Olha só o Tálamo agregando no reality show. É a cabeça de milhões. Isso tudo porque o Murilo, ele começou a dizer ali que a Gisele é muito influenciável. Sim. E a Gisele ficou ali também, né, revoltada. Ela falou que não sabe nem de quem que ele tá falando, né. Quem é essa pessoa que ele tá falando influenciar? Isso, no próprio Ao Vivo ali, né, ele já tinha chamado ela de influenciável. Ela não acreditou muito e ele falou assim, ah, é influenciável e tal. E continuou depois, né. O que tu acha ela influenciável? Vamos decretirinho. Eu também tô na mira de liga. Tá todo mundo. É o que ele tá gritando. Aqui estou mais um dia. Eita, eita. Olha, dá uma pena de alguns participantes. Esse Gabriel Rosa, ele tá achando, né, que ele tá ali na mira. É, o boladão, cara. Eu te diria, cara. É, o boladão florentino. Não tem menor condição, gente. Esse Gabriel Rosa também. Ah, eu tô passando a barra. Ô, pessoa desnecessária, Jesus. Tem gente que parece fantasma, menina. Só fica vagando pela casa por ali, não é mesmo? Olha lá, às vezes dá uma honrada. Só na fofocada. Ai, quer dizer que tu vai impulsar? É a mesma. Mas ela é pra caramba. Você não fala que não é influenciável? Porra, que isso? Esse é o Dionísio ali, ó. Tá vendo? O povo falando ali sobre ela ser influenciável. Esse a gente chama de grupal, né? Isso. Essa galera aí do quarto. Esse é o grupal. Agora, vamos falar do grupinho. Tem o grupal e o grupinho. Ele tava conversando ali na sala com o Tiago Servo, com o Eric e o Bruno Tálamo. E aí, eles estavam falando sobre essa questão de puxar, né? É um lado contra o outro. Virou ali divisão de grupos na mansão, meu amor. É a divisão na mansão. A cara da mente maligna. Quem vai escapar da zona de risco? Ele tem até uma sobrancelha assim, né? Um pouco arqueada. A sobrancelha lá em cima. Ele tem o pavo. Será que o cara ele deixa? Ih, ó. Não liberou. Deixa! Deixa! Não liberou. Não liberou. Falou que a galera tem que deixar o like aí. É, é, é. É, é. É, é, é. É, 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 é pra você, querido. Mas, o que que a gente pode esperar, gente? Uma prova, né? Que vai mudar o rumo do jogo. Eu espero só que a Gisele e o Eric ganhem essa prova. Senão a gente pode enterrar o reality show. Se Dionísio ganhar, vai ser triste demais, né, gente? Poxa. Vocês estão torcendo pra ele ganhar? Será? Eu já tô dando minha opinião aí. A enquete tá rolando pra vocês darem minha opinião. Mas, eu vou falar quem eu quero que ganhe. Mas eu tô muito entre a Gisele e o Eric. O Dionísio, não. Vamos de trecinho. Carelli deixou. Agora deixou, Carelli. Ai, libera pra nós com som. Carelli, por favor. Puxa, obrigada. Solta pra mim, ó. Ah lá, não tá. Vamos lá, hein? Momento de tensão. Olha lá. Eita. Pegou na hora o câmera. Arrasando, né? É porque é pouco sinal, né? Mas as câmeras em si, eles arrasam, né? Ele tem chance de sair. Galera, já vai... É. Ele até se intitulou ali fazendo uma jogada de mestre, tá? É a jogada dele. Todo mundo concordou ali. E o Eric gostou muito, né? Gostou, né? Falou, vai ser realmente jogada de mestre. Eu gosto do que você reparou, ó. A sobrancelha. Ó, fazendo o plano maligno. Eu gosto que pega na barbucha também, que fica assim... É, uma coisa meio sábia, né? Fazendo só a leitura de expressões. É, toda ali leiturola. Seria bom puxar. E, ó, puxichado. É o puxixe, é o puxixe. Só no puxixe. Gente, fofoqueira tem que falar baixinho. Tem que falar baixinho. Até porque o outro tá próximo. O Murilo tava ali na mesa. Tá ali baixigando, né? Galera só... Nham, 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 nham. Olha só, Camila Vilani falando aqui, ó. Eric viu o tweet que o público quer as plantas fora, né? Meu amor. Joga certo, Eric. O povo aqui torcendo pro Eric tirar as plantas. As plantas não duram, né? Vamos caçá-las. É, porque o Eric acabou ali indicando, né? Junto com o Ricardo, o Dionísio. Então, ela não acha que o Dionísio seja planta. E não é realmente, né? Sim. Ele aparece bastante ali, né? Exato. Agora, o que que eu acho, né? Por que que o Dionísio tem que perder essa prova? Porque a disputa vai ficar maravilhosa. Se a Gisele ganha e colocar o Murilo, né? Nenhum dos dois vão sair. O Eric não tem como sair agora. Ele é insuportável. Mas ele tem que continuar. Faz muita diferença no jogo. Treta o tempo inteiro. Pessoa implicante, né? Tá entregando ali alguma coisa, pelo menos, né, gente? Entrega muita treta. E a Gisele, as festas sem ela, não tem a menor condição de continuarem acontecendo. Se ela sair, pode cancelar a festa. Então, o Dionísio, ele causa mais intrigas. Eu também gosto dele, tá? E quero que ele continue também, bem ou mal. E aí, é essencial essa outra pessoa que vai entrar. O Murilo, por exemplo, se entrar, sai facilmente. Mas o Murilo foi o primeiro, né? Da vila lá que foi pra mansão, né? Pela votação, permitiram que ele fosse pra mansão. Mas, de qualquer forma, não quero que nenhum dos três saia. Vai ser muito importante essa puxada, essa troca de pessoa da zona de risco. E se o Tiago Dionísio ganhar, pelo menos ele vai colocar uma planta. E aí, sai a planta também. Isso, a galera do fandom, né? Eu tava vendo que tava querendo que ele puxasse a Fabi, né? Pra dar o troco nela, por causa da outra zona de risco e tal. Só que ele já falou ali que ele quer puxar uma planta. Então, ele não puxaria uma Fabi, né? Total, por causa dessas mensagens aí, que eles leram ali os donos no quarto. De que as plantas não aguentariam muito tempo no jogo, tá? Olha, a Solange Moraes falou, ó, estão comendo churrasco. A irmã do Gil falou que ia comer carne, porque em casa só tem ovo. Ela adora fazer um drama, né? Olha, a gente ainda vai falar da polêmica que tá circulando por aí. Da participante que tem envolvimento com o Drugs. Drugs, isso. E a pessoa é muito, muito… Aí temos aí, Solange também falando sobre, envolvida nesse assunto. Solange Gomes falou desse assunto aí, de vício. A Solange Moraes aqui, inclusive, falou sobre essa questão do churrasco. Só pra dar um cheiro pra vocês aí, ó. Vamos atualizar. É esse o climinha, cara. Ó, em tempo real, hein? Churrasquinho, pá. Ai, que delícia. Tutupão, todo mundo comendo uma carninha. Deixa o like aí, olha. Não é uma linguiça. Eu quero uma linguiça, cara. É ali. Só no salsichão, galera. Alguém traz aqui pra mim, eu gosto de linguiça de frango, tá? Olha, eles deveriam puxar uma planta, só raciocinar. É, né? É, só raciocinar. Agora, quem seria a planta? A Júlia. Tem a Chiquitita, a Júlia, né? Tem a Vitória. O Gabriel Rosa mesmo ali é uma planta, gente. Mas na votação ele ficou em primeiro, ficou favorito. Olha, vamos mostrar um momento aqui que virou a chacota realmente do coitado ali, né? Ele que tá recebendo um hate. E até vou comentar também sobre a Adriele. Esse tweet que a gente vai mostrar agora de vocês é da Adriele. E ela tá dizendo o seguinte, o coitado acha que o Eric vai puxar ele pra zona de risco, né? Pra ZR, eu adoro essa abreviação ZR. A ZR, bebê, ó. Fica muito ZR, eu amo. Zona de risco, querida. E aí, olha só, bem no finalzinho que o coitado, ele fala... Ela recebeu muito hate, coitado. Por isso que eu tô falando dela, porque ela chamou ele de coitado. Mas assim, ele fica se achando um jogador, né? Dá uma pena. Estamos todo mundo fodido, tá bom? Se a gente voltar, ele se fode. Se o Eric voltar, eu me fodo. Volta, magrinho! Olha, ele já vai coçando assim, olha. Eu me fodo, cara. Coçando assim as orelhas. Coçando assim as orelhas. Porque sabe que tá tacando ali, né? Uma fake news. Ninguém tá... Tá tacando o vento. Nem vendo ele. Tá vagando pela casa. A única pessoa que vê ele é a Junielle. Por que que do nada ele achou que ele seria indicado por quem voltasse? Por qualquer pessoa que seja. Ué. Ah, mas eu acho que foi pensando, tipo assim, Ah, e vou trazer pra mim também. Mas indiretamente é bom que ele aparece ali no papo da edição, no VT. Pois é. Agora, gente, para de brigar por causa de Gabriel Rosa. A galera que gosta dele não assiste reality show. Não tá vendo direito, né? É, os posicionamentos. É hater da Bia Miranda. Que se esbaram que esse garoto tem que ganhar. Porque pra fazer a vingança lá pra Bia Miranda, que traiu ele. Eu vou te contar. Agora, ele não engana a Gisele, não. Não. Ele não engana a Gisele, não. E a Gisele tava blando lá sobre o Gabriel Rosa. Falou que ele não tem opinião. Fica parado. Né? Que esse voto que ela recebeu ali do grupinho, não foi da cabeça do Gabriel Rosa. Que isso é isso, né? Porque ele não tem opinião própria. Vamos dizer assim, o careiro. E olha lá, sim. Que o Gabriel votou pra mim, que é falso, que eu não sei o quê. Aquilo não veio no Gabriel. Que ele dorme o dia inteiro. Só dorme o dia inteiro. Lançou a brava. Isso aí não veio dele. Mentiu, Gisele. Não mentiu. Não mentiu. Gisele não tem como sair. Tem que ter uma pessoa, assim, verdadeira. Né? Ficam chamando ela de influenciável, realmente. É, você acha? Não acho que ela é influenciável, não, gente. Essa mulher não tem como influenciável. Todo mundo tenta colocar essa mulher ali no eixo. Essa mulher não tem eixo. Ela vai pro lado. É, eu acho que é mais por causa dessa questão de festa mesmo. Que ela fica animada e tal. Eu acho ótimo. Bate uma ventaninha nela. Mas não que ela seja influenciável. Olha, a Pituxita mesmo. Ela tava defendendo. Ela tava falando. Olha, o pessoal fala mal da Gisele. Mas a Gisele é solteira. Se ela quiser beijar todo mundo, dê um beijo no Eric, assim. Mas, assim, tá curtindo a vida. Já jogando ao vento. É. Quer ter um filho ali com... Como é que é o nome dele? Ela quer ter filho com geral, na verdade. Tem o Tiago e tem o Suíta. Tem o Tiago e tem o Suíta. Mas agora tá mais próximo do Suíta. Tá mais próximo do Suíta. Tem que ser dentro da grande conquista. Mas eu não julgo também. Eu não sei. Assim, a pessoa depois de beber o olho, eu penso. Eu quero que seja o pai do meu filho. Acontece nas melhores famílias. Acontece. Vamos julgar, né, gente. É uma loucura. Agora, o Gabriel, ele tá totalmente perdido, né, no game. E o Eric, ele chegou também a ter um papo ali com o rapaz. O Gabriel Rosa foi conversar também com o Tiago Servo. E aí, o Eric falou, né, que nunca foi melhor amigo do Dionísio. Porque o pessoal tá revoltado com a parte ali, né, do Eric. Ficou surpreso, né? Eu tinha comentado esse voto, mas é pra entrar num consenso, né? É o voto do Ricardo junto com o do Eric. Não é só do Eric, também não tem que responsabilizar só o Eric. Exato. Eu tinha comentado, inclusive, né, que o Dionísio, ele não era a opção do Eric, né? Ele tava relutando, inclusive. Era uma pessoa que ele conversava, considerava amigo. Mas, né, era uma opção que tava sendo colocada ali. Então, eles fizeram aquele esquema de eliminando e tal. E chegaram ao Dionísio, né? E aí, Gabriel Rosa agora tá lá se achando obão. Um jogador. Indo tirar a satisfação, tá? E o Tiago Servo, ele tem uma lábia maravilhosa, né? Vamos ver só um trechinho. Porque é um trechinho. E aí você vê, o Tiago Servo, ele engole o Gabriel Rosa de uma forma que ele sai de lá ainda, né? Achando que fez uma boa e só enfiou o pé na lama. Depois, o Murilo ali, ele ainda dá um conselho pro Gabriel Rosa falando, olha, você toma cuidado com o Tiago Servo. Toma cuidado. Porque o Tiago Servo, ele tem realmente, né, um jeitinho de falar que vai, né, te conquistando. Mas ele pode, sim, ser uma pessoa que, de repente, tá te abraçando. Mas vai te dar uma facada pelas costas. Mas Gabriel é o jogador. É o gay, meu amor. Ele é o player pica-pica-pica, né, querida? Olha a reação dele aí com a de pona. Bora lá, o que foi? Não, tá maluco, pô. Ah, gente. Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco, cara. Tu para com isso que eu não aguento. Não, tá maluco? Você vê que ele tá ali gay, né, querida? Ai, meu Deus. Eu passo mal. Olha lá, a galera que tá alimentando aqui, ó. Olha, deixa eu ver. Claudete dos Santos. Júlia, Gabriel, Ricardo. Planta, 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 planta. Olha, eu vi uma Páscoa aqui do Bericlã. Eu falo assim, agora, depois de uma bela de uma soneca. Eu adoro. O pessoal chega, né, de madrugada, acorda. Mas depois dorme de novo? Em vez de ficar naquela tristeza, assim, na madruga, vem pra fofoca. Sabe que aqui é confusão e babado. Ah, às vezes dá tempo de dormir mais um pouquinho, né? Olha, deixa eu falar com vocês, gente. Ah, comigo. Carelli tá feliz. É, por quê? Tenham boas novas. Ai, meu Deus. Recordem em festa. Oh, meu Deus. Isso porque a audiência da Grande Conquista subiu. Parabéns, uh, uh, parabéns, uh, uh. É o Carelli conseguindo. É o Carelli, uh, uh. É o Carelli, uh, uh. Ai, Carelli, conseguindo. Bate o sino, cara. Parabéns, eu adoro. Eu me acabo. Eu vou te contar uma história. Tá aqui um promise moment. De repente. Olha, quem tá acostumado aí, bate um 4.6, 4.7, 4. pouco. Já bateu 3, já bateu 3, agora 5.5, hein? 5.5. É babado. É babado. É, meu amor. Eu tô aqui, eu e meu bobozinho. É, o homozeio. Olha só, a Globo ficou com 10.8 soberana, né? Na Grande São Paulo. O SBT com 6.0. O SBT, né, saiu de uma fase ruim no ano passado. Tá indo pra uma peça. Tava capengando, agora tá pegando o segundo lugar direto. É, botaram a Patrícia pra trabalhar mais, né? É, a menina tá conseguindo também, né? Dá uma renovada. Graças a Deus, né? É, recorda o 5.5, ó. Agora, a Band que tá numa fase difícil, né, gente? A Band com 2.1. Cadê o Faustão? Não teve Faustão, filho de Faustão, amiga de Faustão. Acaba com esse programa, não precisa nem botar o Zeca Camargo. O primeiro vai dar certo, gente. Agora, a gente teve ali ainda a Cultura, que só Jesus tem de TV e Gazeta. Isso, a rede de TV, ó. Coitara também, né? Coitara. É isso, vai na luta, né? 0.1. Mas muda, gente. O SBT também já ficou bem ruinzinho. Agora tá lá na segunda posição. Tá lá, pelo menos, do povo assistiu. Continuar fazendo, né? Tem 0.1, poxa. Ó, que isso. Mas olha, maravilha. A reality tá chamando a atenção. Essa galera insuportável, tudo doida, né? Tá dando o que falar, pelo menos, nas redes sociais. Olha, vamos falar sobre esse assunto da pessoa envolvida com vícios que tá superando abstinência lá dentro. Vamos lá. Pois é, só se fala nisso. Ó, eu vou botar em quem, eu vou botar lá no rapaz, ó. Gabriel Perlini. É, o colunista Gabriel Perlini fez uma revelação de que tem uma participante que realmente, olha, tá muito alterada. Vamos ver. Tem uma participante de A Grande Conquista que está muito mais alterada que o normal. Eita! Amigos estão assustados aqui fora. E o motivo eu conto pra vocês agora. A abstinência é a usuária frequente de drogas pesadíssimas. Quem é ela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado. Gente, eu tô louca. Olha, eu já vou fazendo essa transição pro nosso tiro de papados com essa fofoca. Agora, deixa eu ver o povo do chat, o que que estão achando disso, olha. Solta pra mim agora. Violeta falou que tava assistindo Masterchef. É, ainda tem esse programa, gente? Já chegou, tem, eu adoro. Agora eles falam na linguagem neutra. Amigos. É, Ana Paula Padre é maravilhosa. Olha, Liane e reality falando aqui, Eric e Zezé, eles já estão armando vingança. Ah, uma maluquice. Isso. Aí nós tivemos essa questão aí do rapaz que me soltou ali. Aí tivemos a queridíssima. Solange Gomes. Que ela é realityzera babadeira. E aí ele não falou o nome, mas falou que é uma participante, né? Pelo que eu entendi, feminina. Eu acho. Né? Vamos ler de novo ali. Uma participante. Uma participante. E olha, já desvendando, hein? Eu vou só nas pistas. Então, é uma participante. A pessoa mulher. Que tá fora do normal. Ok. Exato. Aí nós temos ali a Solanjinha querida, ó, comentando, ó. Eu sei quem é, mas meu advogado está ocupado com a Stephanie já. Eita! Então, Solanjinha aí falou que sabe quem é, cara. Quem será essa pessoa? Solange! Conta pra gente. Bota mais trabalho pra ser advogado. Olha, não é muito difícil a gente descobrir que a gente realiza queríssima. Mas, ó, não vou ficar aqui acusando as peladas, morro de verdade. Ah, não. Vou só comentar aqui sobre as pistas. Olha, a gente tem Gisele. Gisele tá doidinha. Alteradinha nas festas. Fica meio doida, né? A gente tem Janiele também, que surta direto. E tem esse negócio de que vai sair e não tá aguentando mais. Temos também Natália, que também dá um seu surto. Não tem tanta mulher surtada ali. Tem a de mulher, tem também a Vitória. A Vitória não surta. A Júlia, que também não aparece. Não é nem vista, não é ela alterada. A B também tá tranquila. Não é alterada. Só tem algumas alteradas, só tem poucas. Tem que dar pelo menos umas características pra gente conseguir, né? Quem será? Desvendar esse bilhete. Jesus amado. Meu Deus. E a Solanjinha ali, ela continua ali comentando sobre os babados também, né? Que ela comenta sobre a edição. E ela falou... Solange! Se eu voto numa pessoa, é porque eu quero que ela saia ou pra me salvar. Daí eu vou lá abraçar e chorar. E marcou a pituquita, cara. Botou lá o meio da Ana Paula pituquita. Isso. Da questão da Ana Paula, que votou na Gisele, né? E falou lá que ela queria que voltasse, não é mesmo? Mas não mentiu, né? A Solange Gomes falou a verdade. A Ana Paula é muito falsa. E pelo menos marcou o arroba. Já bota o arroba. E outra questão ali, ó. Que ela riu da cara da Gisele, né? Puts, que mona burra essa Gisele. Tinha que votar no toco, né? Que aí, votando no toco, ela empataria. E aí, provavelmente, ela teria uma chance maior de sair, né? Uma porta mesmo. Uma porta. Aí não pensou na hora. É, mas assim, acho que ela ficou tão chocada com os votos que na hora falhou o parafuso. Mas realmente, um erro desse é fatal. Pode ser que ela seja eliminada por conta desse desatentamento. Desatento. Olha a galera falando com a gente aqui, ó. Solange Moraes, Fabi tá louca. Julio César falou, pra mim, é a Gisele. Fora de si, só a Gisele. A Fabi pode ser também, mas assim, ela só teve um surto. Que foi ali, quando a Stephanie foi revelada que elas eram falsas. Mas depois ela ficou tranquila. Não tô vendo ninguém fora do normal, não. A Lica Chaneira falou, ó. Medrado? Fabi? Medrado também tá bem tranquila. Acho que é a Gisele falando a Marisa Fabiane, Leonardo Souza. É a bomba latina. É, o pessoal quer falar o milagre, não quer falar o santo. Eu fico boladona com isso. É babado, né? Vai ter que... Credibilidade zero pra mim. Sumiu o B.O. Aquela, né? A grande credibilidade. Mas aí, ó, bota lá no rapaz, Gabriel Perlini. Me conta logo tudo, senão eu vou fazer o nosso sonho. Fala pra gente. Eu vou marcar o arroba. Gabriel Perlini, você vai acabar com a minha ansiedade. Não conta a fofoca pela metade. É Gabriel Perlini, né? É ele mesmo. É ele mesmo. Vou marcar o arroba dele xingando. Bota o arroba dele. O arroba. Olha aqui, ó. Patrícia Medaia falando. Fala comigo, Gabriel. A Gisele dá vexame nas festas. Dá vexame nada, gente. Menina dá conteúdo, entretenimento. Ah, olha. Dança canta. Eu vi o povo questionando bastante. É tipo assim. Ai, não dá pra ficar bêbado com duas cervejas. Porque o cara dá pouca bebida ali na festa. Ah, mas dá. Mas aí falou que não tem como ficar bêbado, assim. Igual a Gisele fica com só duas cervejinhas. Cada um é cada um. Não é. Cada um fala pra você. Às vezes deve tudo de uma vez. Vou dar até logo. Eu tenho amigas que se eu me beber um copinho, fica louca. Parece que bebeu ali 30 tequilas. Tem outras que se bebeu um copinho, vai ficar tranquila. Já tem gente que, né, senta ali. Quando levanta, não levanta mais. Ó, a galera tá aqui na Gisele. Acredito que a Solange esteja falando da Gisele. Senhor! Como vocês são fofoqueiras. Vocês não sabem, vocês não falam, gente. Mas a gente perguntou, falou pra eles falarem ali. Não, não. Eu só fiz hipóteses aqui, tá? Só hipoteticamente, né? Ai, meu Deus! Que isso! Meu dedo enrolou aqui, machucou. Enrolou aonde? No chão, aqui no... Coisa da cadeira. Machucou, que pegou, pressionou, menina. Tive que dar um grito de desculpa. Galera que tá ouvindo, né? De madrugada, hein? É o terror das madrugadas. Mas eu não te vejo, o que eu vou pensar? Gente, minha voz, né? Eu, hein? Acontece. Ó, vamos continuar fazendo fofocada, gente? Vamos lá. O assunto do momento tá sendo a Laritruzzi com o Rodrigo Mussi. E olha, já tá tendo declaração dos dois. E o Rodrigo Mussi assumiu que tá conhecendo melhor a Larissa. A gente tem as palavras dele. Vamos deixar ele falar. Vamos deixar ele falar? Deixa ele falar sobre o que está acontecendo entre esses dois. Tá super encantado. Com a Laritruzzi muito chave. Aqui, isso aí é só o... É, não, pode botar. Ah, é com áudio isso aqui, ó. Isso aí é com apegação com tudo. Já, bota aí. Bota aí pra gente. Eu vou botar, hein? Vocês deixam o like. Aqui é trabalho completo, a gente. Tão preparados? Fantástica, com uma energia surreal. Assim, tinha visto ela a primeira vez na terça-feira na NBA. Olha lá. Mas aqui, que realmente eu conheci ela. Realmente é uma menina fantástica. É, com uma energia muito surreal. E, assim, tô gostando de conhecer ela. Não, amizade. Acho que tudo começa com amizade, né? E, assim, é uma menina... É bonita, é linda. Mas eu tô passando a conhecer ela cada vez mais. Vocês já se beijaram? Ah, desculpa ser direto, mas é o que tá todo mundo comentando, né? É o que você viu na rede social, é. É o que você viu na rede social. E aí, já passa ali toda a pegação, né? Pois é. E aí, esse papo, tá, rolou por causa do Lucas Pazin. E ele deu já, né, essa exclusiva desse casal, a gente pode dizer. Isso. Se conhecendo ali no Esquenta do São João da Thay, no Maranhão. Que a gente vai comentar também vários SPVBs, gerando vários babados e polêmicas. Agora, a galera comentou que ele tá um pouco diferente. Perguntou, ah, tá, é, tá, fez plástica, né? Falou que tá com o rosto um pouco diferente. Acho que é normal, assim, tá diferentinho. Ah, às vezes bota um creme, né? Uma coisa mais assim. É, o pessoal acha que a galera é boneco, né? Que vai ficar a vida toda com a mesma cara. Mas não tem como, né, gente? Tá, 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 a mesma coisa. Só que é um acidente terrível. O pessoal tá preocupada que a pessoa não tá parecida como é que tava no BBB. Eu vou te contar uma história, tá? Eu fiquei chocada quando eu vi, né, essa questão aí do beijo dos dois. Porque foi dia desses, né, que a Lari Trussi terminou com o Fredinho. De o quê? Eles terminaram recentemente. Ah, dia desses. Aham, aham. E até comentaram, né, que o Alface estaria junto com a Larissa. Mas era só amizade. Era só amizade, só foram se encontrar, né? Pois é, agora a Larissa também falou sobre essa questão aí do Rodrigo Mussi. Vamos, fui, ó. E ela juntinho. Ah, a Lari Trussi. O que que tu trouxe pra gente? É, a gente já tinha se conhecido em outro lugar, né, mas aqui na viagem que a gente se aproximou mais, muito no lugar, assim, de eu, não só com ele, né, com os outros pessoais também, o pessoal também, mas não tem o que dizer, assim, a gente ficou, né, solteiros, e é isso, gente. E é isso, então. Tem sido um relacionamento, né, de certa forma, que as pessoas viam 24 horas, elas esperam, sei lá, não sei o que esperam, assim, mas realmente, às vezes o homem faz as mesmas coisas, mas da mulher é muito mais cobrado, sabe? E eu acho que é isso, é o peso de ser mulher, né, que o homem pode fazer as coisas, mas a mulher sempre vai sair como errado. Na verdade, minha cabeça foi, eu tava focada mesmo no relacionamento que eu tinha, mas não foi uma escolha minha, então deu certo. E agora eu tô vivendo, assim, sabe? Tipo, eu tô tentando focar mais no meu trabalho, e o que aconteceu na minha vida, eu acho que é normal, sabe, de uma pessoa solteira, só que agora tem o peso, né, o peso de ser uma... Ah, gente. Eis o BBB, ó. Não pode deixar águas paradas, Jesus Cristo. É outros pessoais que ela falou ali, coisa que conheci com outros pessoais, entendeu? Jesus Cristo. Gente, oratória de milhões na entrevista. Eita, aí já vai chegando os pensamentos, ela já faz a curva, já volta, já não é mais a mesma coisa. Tá vendo? Mas tá solteira. É o peso de ser um ex-BBB. Agora, esquisito esse povo ex-BBB, né? É no lugar de quê? Eles ficam lá vivendo essa coisa de só pegar também as BBBs, eles têm um fetiche especial. É, é só a subcelebre pra cima. É, a outra que tem lá, né, a Key Alves, né, que tem a tatuagem do Rodrigo Múcia. Que também pegou, fez, pegou uma vez e fez a tatuagem. É, foi embora, lá aconteceu um acidente. Que ela disse, a gente comentou na Livezona. Eu lembro recentemente que ela não ia pagar a tatuagem, que foi uma coisa que ela viveu. Faz outra coisa ali, faz uma forçada. E ela gostou muito, né, por isso que ela tatuou. Isso. Que loucura. Agora, falando da Key Alves, tem mais babada deles? Não, é porque vai envolver o São João, mas aí, vamos com Key Alves. Ah, tá. Então, Key Alves também tá dando o que falar. Porque o povo tá indo pra esse negócio de São João da Thay. Ah, é babadeira, né. Aí começa a gerar muita polêmica. E a Key Alves também virou notícia. Isso porque, meu amor, lá nesse São João, ela acabou ficando com uma fama, que não é uma fama boa, não. Então, Gabi, é uma fama negativa. Tá roubando coisas. Olha, a notícia diz o seguinte. Que coisas são essas? Key rouba fotos, irrita fotógrafos e ganha fama de insuportável. Que que é isso, Jesus? Olha, a notícia é da Rainha Matos e revela que a Key Alves acabou de entrar para o time de personalidades desaplaudidas. E tudo isso por causa do São João da Thay. O comportamento ali da moça que saiu de queimadíssima, né, do BBB 23, fez diversos famosos fugirem dela no evento. Ela ainda revela que os fotógrafos decidiram sabotá-la e ignorar a sua existência na viagem, após ela cometer uma série de equívocos e fazer pedidos surreais aos profissionais que não foram contratados por ela. Acontece que a Key Alves, no auge da sua falta de noção, ela começou a atrapalhar o trabalho dos fotógrafos. E aí ela quis avaliar todos os cliques que fizeram dela para aprovar qual que ela poderia deixar ir para a imprensa, qual que não, tá? Além disso, ela pediu para que os profissionais enviassem para ela todas as imagens pelo WhatsApp que tiraram dela, alegando que ela usaria algumas das suas redes sociais também, tá? Só que ela não colocou os créditos, isso daí que pegou, eles ficaram revoltados, porque todo mundo ainda foi caindo no papo dela, trabalhando para ela. Eu vou tirar uma foto aqui tua, eu vou te mandar o mínimo, vai me marcar ali meu arroba fotógrafo. Nem rolou, Gabi. Falou que ela realmente não cumpriu o combinado e ela fez transformações exageradas no Photoshop, alterando a sua forma física. E aí eles foram lá, os fotógrafos se juntaram e denunciaram esse Photoshop todo aí. E saúl nas fotos e ignorando ela. Que isso. Tá ignorando ela. Tô passada chocada com a moça, né? Que tá animada ali, né? Com São João da Tha e tudo mais, só que ao mesmo tempo tá aproveitando um pouco do trabalho dos rapazes, dos fotógrafos. É uma fama ruim, né? Vamos ver aí ela falando. Olha o trechinho da Queizucha. Olha que loucura. Eita, fala Queizinha. Maranhão, e hoje é festa na piscina, então... Vamos tentar pra não chover. Ó, eu fiz esse vestidinho hoje. E olha a bagunça. Olha só a fama. Olha essa bagunça. Isso é ela lá no São João da Tha, hein, tá? Isso, curtindo lá e tal, né? A fama que não tá boa. Pois é. Olha só, vamos falar também no alface, né? Que agora é o solteiro mais cobiçado do São João da Tha e... Tá todo mundo comentando. Eu fiquei um pouco triste com isso, né? Porque se é o solteiro mais cobiçado, esse negócio de saraline... Ué, gente. Foi pra lá, né? É, não é a farofa, mas aí aproveita também esse babado, não é mesmo? Falou que ele bateu um papo com o colonista Lucas Pazin durante uma pulparia que rolou por lá. E aí ele revelou que realmente ele tá se achando galã. Me acho galã, sim. Revelou o alface. Que loucura, né, gente? Olha só, outros famosos também compareceram ao São João da Tha e... Assim como o casal Babi e o... E o Iram Alfitano. Iram Alfitano, o casal lindo. Inclusive, a Babi fez uma declaração... É o casal do momento, cara. E aí ela se declarou pra namorado lá, tá? E fez até ali, ó, uma escritura na areia. Olha! Babi, Iram. Iram. E ela compôs de outdoor. Romântica. Achei romântica, hein? Toda linda, né? Cheia de bebês, várias pessoas. Ah, é a Cláudia. Queimada. Queimada. Pois é, minha filha. E daram um barra de um crédito pros outros. Falando em queima, que é a música nova da Bruna Grifal. Bruna Grifal também tava lá. Pensei que tu ia falar queimada. Não é queimada, não, né? Não, não, não. É só queima mesmo. Ela foi, chamou a atenção por causa do look, tá? Bruninha chamou. Olha o look que ela foi dourado para o jantar. Olha! Beneficiente, que rolou também por lá no São João da Thay. Assim que ela compareceu. Adorei! Achei que tava bonita, elegante. Será que ela chegou da Pulpari? Esse rostinho vai te dar trabalho. Acho que ela foi direto da Pulpari, querida. Tava toda linda. Eu achei, sim, que ficou bastante bonita. É, a galera tava nos comentários. Se tu ouvir os comentários da publicação, por exemplo, tava comentando que ela reclamava, né, das roupas ali do BBB e tal. E ela aparece. Acho que ela tá com a mesma figurinista agora. Continuou. Pegou do BBB, né? Gostou. Acho que falaram pra ela os looks estavam bons. Ela falou, então eu vou manter a figurinista do BBB. E tá até hoje. É, mas temos mais pessoas, né? Vamos colocar aqui outros famosos influenciadores ex-BBBs que participaram ali em São João da Thay. Essa que vai aparecer na tela pra vocês. Na telinha. Agora, deixa o like aí na Dança da Mani. Olha, deixa o like. Olha que linda a Thay, toda de dourado também, né? Quem é ela, quem é ela? Essa é a Thay, né, gente? Ah, sim. Thay Narogi. Ah, ela tá ruiva agora, não é mesmo? É o São João da Thay. Isso. Tudo beneficente, tá? Olha que lindo, gente, o vestido dela. Olha, que linda. Transparência. Parecendo até a Paula Oliveira. Coisa linda de se ver. Aí a gente tem também, ó, Karen Rios. A mãe de Emeireles. Olha, elegância. Gostei do look da mãe de Emeireles. Um pretinho básico, né? Esse não tá do avesso, não, né? A gente não sabe. Só se olhar de perto, comer preto, tem que olhar bem pertinho. Mas provavelmente tá ao contrário. A da pra manga tá do outro ombro. É, do rosto. É, provável. Tá ali elegância, né? Olha, a gente segue aqui, ó, tem a Maria Cândida, TV e a Lívia Aragão, filha do... Ah, do Aragão. O Aragão de dia. Linda. Quase que eu falei Jorge Aragão, né? Tá linda. As duas. Olha, a gente segue, Thay, Aretuza Love e Dora Figueiredo, tá? Linda, né? Léo Picão e Valesca Popozuda. Léo Picão é irmão da Jade. Isso, irmão da Jade. É, tem OnlyFans, não, apesar do nome, tá? Mas já saiu também o Picão na internet. E a Valesca, que tá agora toda modificada. A gente mostrou também, não foi? Fez ali no rosto várias transformações. Isso é o Babi Arbuda? Ah, a gente não sabe, né? É roupa vintage, mistura com o futurista. E a gente finaliza ali com a Babi e com a Laritruz com vestiginho rosa. Olha! Que meiga a Laritruz. Achei, bem meiga. Super lindas, né? Vai ser uma bonequinha. Será que aí ela já tinha encontrado com mousse? Ah, com certeza. Já se viram desde cedo. Já se acabou no mousse. Vários papos, exato. Tá pensando o quê, né, gente? Tá louca. É muito babado. Galera do chat, deixa eu ver o que estão falando. Chisiane Pereiras. Amanda tomou banho? Isso daí, podemos contar que talvez não. Tomou. Foi pra festa, né, gente? Às vezes não, gente. Mas se não tomou também, tá frio. Olha, Elayne apareceu. A alface está bronzeada muito demais. Mas, pois é, já tá lá nos lençóis. Pois é. Pegando uma vitamina D. Olha lá, Rafael Corrêa falando. Não gosto de lembrar desse BBB passado. Mas vai ter que lembrar. De trás gatilhos. Porque você tem que lembrar do passado. E do passado, do passado. Porque o Rodrigo Moussa é do outro BBB. Sim, exato. Aí ele lembra de todos. Já traz vários desgostos. Exato, exato. Eu entendo. Olha só, continuando a nossa fofocada. A gente teve Cariúcha voltando a tacar em direta pra Jújo Todinho, meu amor. Lembra do escritório lá? Um tiro de justiça. Agora a gente teve uma nova diretíssima. Que fala que é indireta, né? Eu já considero que é direta. Só direta. Cariúcha pra Jújo Todinho. Olha ela. Deixei, ó. Tô em reunião com a gente aqui. Doutor Diego Figueiredo. O doutor Felipe Sturt. Só advogados. E aí eu decidi abrir um escritório. Tá? O escritório tá aberto. Olha o nome do meu escritório. O miro nos vi... Tiro nos viador, olha. Que que é isso? Esse é o nome do meu escritório. O miro nas vi... Risada, risada. Ah! O juiz é o Valadão. Gente. Jesus amado. Essa daí não aprende. Não, não. Você vê que ela tá ali. Eu vou curtir, né? Você vê que ela mesmo se diverte. Tá tirando sarro. Isso tudo por causa da treta, né? Da Jojo com o Valadão. É. Uma loucura também. Gente. A Jojo todo dia, né? Menina. Numa treta diferente. E a Cariúcha indo pegar o biscoito dela. Da Jojo. Aqui, ó. Patrícia Mendonha. Chega de BBB, gente. Vai ter BBB, vai ter a Fazenda. Por exemplo. A Cariúcha pegando no pé da Jojo. É isso, gente. Vocês assistem o Reads. Aí vocês querem... Não tem mais gente pra botar dentro de Reads. Vocês querem que as pessoas sumam da vida de vocês. E provavelmente Cariúcha vai tá... Na Fazenda, na próxima, né? É, vai dar na próxima Fazenda. A gente tem também a esposa do Mussumzinho, a Caroline Gomes. Temos, belíssima. É, a gente tem imagem dela. Posso botar aqui. Ó, o Gabi ali é demais. É o FBIista da Web. Vou botar, tá belíssima. E quem não assistiu o Power Couple da Brenda, né, não vai saber. Mas a Brenda, ela tinha uma rival, que era a Caroline Gomes. E também tá aí, sendo uma das cotadas pra entrar na próxima Fazenda 15. Ó, foto com Deolane. Com Deolane, é o cabelão, cabelão. É tanta harmonização que não dá pra saber quem é Deolane e quem é Caroline Gomes. Já fica meio parecida, né? Tá um pouco parecida com a Rafa Carima também, a Carolina. Quem, gente? Quem mais tem que dar família? Mas aí, ó, apareceu uma Gerra ali. Carolina Gomeserra. Né, já faz um Lipolete babado. Já fez. E aí, apareceu aí modificado, né? Toda modificada. E linda. Toda linda. A doutora também, né? A doutora lá, toda garotinha, né? Toda garota. Ela desarmonizou. Isso. Que harmonizou de novo. Demoniza depois de demoniza. Ficou com uma cara de fofinha, né? Tá inchada? Será que é corticóide? Não, tô falando fofinha de... Ah, tá. Eu sou o que eu disse. Pensei que era inchada mesmo. Olha só, menina MC Loma virou um dos assuntos mais comentados. E o meme foi certo, Gabi. Isso porque ela mostrou uma preocupação. Pegou o boizinho, deu uns beijinhos, mas o desespero, Gabi, virou motivo de piada. A gente vai ver qual foi a atitude que ela tomou depois de dar uns beijinhos na boca. Uns beijinhos no boy. Quero saber que ele já fez isso. Será que foi só uns beijinhos na boca mesmo, gente? Deixa eu lá. Deixa eu ver que eu lhe só. Conta pra mim, ó. Conta, meninas. Ai, comprou teste. Ai, comprou teste. Diz a Marielle ali que não foi. Ela tem criança, a Loma. Criança recente. Tá sabendo como é que acontece. Tá traumatizada, eu acho, né? Ah, é? Não sei. De repente. Não se sabe o que aconteceu, o que que rolou. Mas do ruim, já vai fazendo o teste. Se foi só beijo realmente, ela não ia precisar. Sabia que ela não ia precisar comprar os ânimos. Então, eu não sei como é que funciona. Mas já acaba, já vai fazer o teste? Não, né? Não, demora, gente. Até, né, pipipi lá. Porque pelo jeito que falou, a pessoa tava fazendo teste. Já tava grávida. Desesperada. Desesperada, já. De semanas, Jesus amado. Olha só, estamos nos aproximando do final da livezona, meu amor. Oh, my God. Mas ainda não acabou. Ainda tem umas babadas, umas fofocas e memes para compartilhar com vocês. E encerrar a enquete que tá rolando no chat de quem você quer que vença a prova da virada. Essa prova da virada, né? Vamos encerrando, então. Agora. Você que não deixou seu like também, meu amor. Aureça! E vai, ó. Tem que incentivar, gente. O que que é isso? Mandando aquele beijão pra elas, não é isso? É a hora essa. Ó, beijão liberado pra Boema Apagaia e Periquito. Pra você mesma também. Entrega na cara. E você do gravado, você que tá assistindo a gente, né? Ali do Facebook. Isso. Ouvindo a gente através das plataformas digitais. Também. Mantenha esse contato. Vai lá no nosso Instagram. ArrobaCordaBerenice. Querido Gabs. Que a gente ama. Sempre responde esse carinho todo. Ok, vamos encerrar, então, a enquete. Ó, quem votou, votou. Quem não votou. Não vota mais. Acabou. É isso. Acabou, acabou. Agora tá tudo acabado. Ó, a enquete cerrada. Resultado chegou aqui pra gente. Menina, tá bem empatado, hein? Bem empatado mesmo, hein? 34% pra Gisele, 33% pro Eric e 31% pra Dionísio. Galera bem divertida. Nunca vi isso acontecer aqui. Praticamente… Geralmente vai pro mais pelado de um. Empate técnico 3 seria 33, 33, 33, né? Mas foi 34, 33, 31. Eu considero empate técnico. Pessoal, vem dúvida. Gente, tá passada. Sabe por quê? Eu acho assim, seria pra mim uma torcida mais pro Eric ou a Gisele ganhar. Mas o discurso do Dionísio que vai colocar uma planta se ele ganhar, faz muita gente querer que ele ganhe só pra gente eliminar uma planta do reality logo. Então, talvez por isso, né? Essa maior dúvida do povo. E aí você acha que quem deveria voltar, então? Um Dionísio pra ele botar uma planta? Eu acho que agora eu também tô igual o povo. Fiquei bem dividido, né? Porque seria bom, de qualquer forma, tirar uma planta. Até que eu não queria ver Dionísio ganhando nada, né? Porque, olha, por exemplo, se o Eric, ele volta ali, ou então a Gisele e coloca o Murilo, não necessariamente ele vai ser eliminado, gente. Eu acho. Eu não acredito que o Murilo tem chance de ser eliminado. Tá muito apagado. Na vila, quem não viu a vila nem conhece o Murilo. O Murilo, aham. Porque o Murilo se destacou muito na vila. Mas desde que ele subiu pra mansão, virou outra pessoa. Fica só cozinhando pra galera, poxa. Se apagou, tá? Olha só, agora a gente vai colocar um meme aqui de quando a relação, né, ela tá com aquele risco de se apagar. É uma grande, né, é tortura. E os casais vão fazendo aquilo que podem. Dar uma inovada. Dar uma apimentada na relação. E o marido pediu pra esposa colocar uma roupinha de enfermeira. Aham. Olha como é que ela aparecer pro marido de enfermeirinha. Coitada da moça. Eu acho que não ficou legal, né? Gente. Eu pedi uma enfermeira. Você tá vendo o que, Margo? É o que isso aqui? Tá parecendo. É um padeiro? Tá parecendo aquele cara que faz autópsia. Gente. Que faz o que, Odão? Autópsia. Morbo, você falou que era pra mim se eu ia gastar de enfermeira. Gente. Não vai dar, não. O que que você vai fazer? Não vai dar, não. Morbo, eu achei. Mas você falou que queria uma enfermeira. Deixa eu te... Deixa eu te amar. Eu tenho uma algema ainda. Eu não aguento, não, gente. Tadinha. Eu não aguento. O que que o povo não faz? Achei constrangedor, gente. Eu ia falar assim. Acabou, vai embora daqui agora. Não, mas assim. Que isso. Quando fala assim, ó. Vai de enfermeira. É aquela fantasiazinha de enfermeirinha do imaginário masculino. Aquela que é só... Ué, gente. É só o chapéu. É. E um negócio. Eu pensei, às vezes, ela ser enfermeira de verdade. Ela pegar o uniforme. Foi, total. Pega o uniforme e bota. Exato. Será que ela comprou isso? Eu não sei. Mas assim, quem teve a ideia, ela não tava querendo. Com certeza, naquele dia, isso é sensual. Não tava querendo? Coitada. Eu acho que não. A máscara ainda piorou. Chegou ali pra fazer um parto. Pelo menos, é assim. O cabelo tá solto. A gente tá vendo uma boca. Às vezes, os lábios passam um batom. Mas ela ainda prendeu o cabelo, botou a máscara. Já chegou preparada pra te colher o sangue. Colher o sangue. Entendi. Exatamente. A gente ficou preocupada. Galera, ó. Passando mal aqui, ó. Olha só. Agora sim, a gente se despedindo, meu amor. Dessa livezona. A gente vai tirando leite de pedra. Ah, isso. Mas o importante é a gente tá aqui. Não é? Tricotando do jeito que a gente gosta, né? Que se não tiver a livezona, meu amor, minha vida sem essa confusão, não é. Não, gente. Fico até doente se não tiver fofoca. Agora, quem chegou aqui tristinho, bora coxazinha, tá saindo. Saindo melhorada, né? Quem entrou de boa? Você sai de boa. Meu amor, na livezona é assim. A gente só sai de alma lavada. E com a fofocada, check, meu amor. Olha só. Vamos então aqui agradecendo o pessoal do Facebook. Olha lá. Letícia Maria de Oliveira. Boa noite, meus lindos. Me divirto com vocês. Quase que acordo a casa inteira. Eu amo. Olha, a Neida Daniel aqui sempre com a gente também. Neia. Neia Daniel. Neia. Ela ainda é parecida aqui também, falando o alface tá bronzeado. É, agora tá cobiçado, né? Tá todo provocante. Tá em dia com a provocação. Ah, eu tô precisando, gente. Eu tô reluzindo, ó. Gente, tô pálida. Essa parte de dentro, ó, já tá igual. Antes era mais coisadinho aqui, coradinho aqui. Olha lá, mamãe. Eu tô dessa cor, na verdade. Eu passo um blush, né? Não, gente. Complicado, complicado. É a cor de computador que chama. Ó, beijo pra Mari Lowe sempre aqui com a gente. Júlio Selva. André o quê? César. André e Stephanie. Agora vocês, beijão, eu sou de Fortaleza. Rafael Correia, Gisiane Pereiras, Edna Carlos. E Luísa Guedes, vocês são tudo! Patrícia Medanha. Helena Almeida, Joia de Paiva. Solange Moraes, vou dormir feliz por assistir. Rinha Castanheira, Tainabê. Adoro, gente. Narizvaldo. Virgínia Camarote. Solange Moraes, Renan Medeiros, Zinho Lucas Camargo. Lucimar Alves. Claudete dos Santos. Cláudia. Eu amo. Raquel Alves. Virgínia Camarote. Gislane Perini. Adoro. Será que é parente do Gabriel Perini? Não é Perini. Não é Perini. Alá, Rosimere Francisco. Giorgiana T.T. Arte do Belly Club. Bom dia, meus amigos. Mais talentosos, não escrevo todos os dias, mas sempre estou presente. Desde USA, lá dos Estados Unidos. Olha, que céu. Rosimere. É um amor envolvido, meu amor. Que céu. Olha, Gisiane Pereiras, eu amo. Rafael Corrêa, Raquel Alves, Michelle Valente, Tainabê, Selma Neves. Carlos Preto. Olha só, boa noite, meninas. Amo vocês e sempre vejo no gravado. Hoje eu peguei o ao vivo. Uhul, meu amor. Vivo. E a gente vai se despedindo de todos. Com muito carinho. Mandando aquele beijo. No coração de todas as Berenices. Todos realizeiros. BBC. Fazendeiros. Papateiros. E até a próxima. E até a próxima live, zoana, bicho. Até amanhã. Tchau. Uhul. Uau. Tchau. 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 Tchau.